Bom dia, galera, de novo eu sou o Fabrício, eu sou o coach Jackson, e agora que você vai estar na sala de core, tá? Hoje o nosso core vai ser três exercícios, tá? Você vai ter três, a gente vai tentar o chão de barriga para cima, então eu vou fazer o VIA Crunch. Então, explica as pernas, vamos tentar tocar lá na ponta dos pés, sem encostar as escápicas no chão na execução, tá? A abdominal mais curta vai trabalhar a parte superior do abdômen, tá? Finalizei esse movimento, continuo deitado, vou afastar os braços na lateral do corpo, vou esticar as pernas, vou fazer o abdômen ao clube, tá? Desço as pernas até tocar no solo, troco, vou lá para o outro lado, ok? Se por acaso for um momento difícil para mim esse, o que eu posso fazer? Posso flexionar um pouquinho os joelhos para deixar mais fácil, baixo, vou lá, três de novo, troco, vou lá para o outro lado, ok? Vou fazer mais minhas dez refeições. Agora lá do chão, vou ficar de lado, vou fazer a prancha lateral, tá? Prancha lateral, posso apoiar meus cotovelos e olhar para frente e segurar a posição por quarenta e cinco segundos. Se ficar fácil, o que eu posso fazer? Posso fazer com braços de carro, segurar a posição. Se ele é continuar fácil, posso ter de palma e segurar quarenta e cinco segundos do lado, troco, quarenta e cinco segundos do outro lado, sabe? Esse é o treino de corte que vocês Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.